Ronaldo Santos E essa é mais uma música de minha autoria Uma reflexão em forma de canção Ouça e reflitam comigo Ame sempre quem te ama Perdoe pra ser perdoado Procure fazer o bem Com as pessoas do seu lado O bom é fazer o bem Amar e ser amado Não zonde do amigo Ajude quando puder Se cair, se levante Fique logo de pé O bom é fazer o bem Até quando Deus quiser Reze todos os dias Peça a Deus em oração Nos livre do mau caminho E abençoe o nosso irmão O bom é fazer o bem E ter paz no coração Cuide da sua família É Deus seja sempre grato Ele nos deu a vida E perdoou nossos pecados O bom é fazer o bem E por Jesus abenço E por Jesus abençoado O bom é fazer o bem O bom é fazer o bem E ter um nome honrado O bom é fazer o bem Amar e ser amado Eu sou Ronaldo Santos Eu sou Ronaldo Santos Meu forrado, olhe aí Faz uma reflexão Em forma de canção Se o telefone vai contar Até o 759-9972-4971 Chama que o vaqueiro vai Música O bom é fazer o bem